O mundo em que vivemos já passou por inúmeras transformações. Já parou para pensar quanto já passaram por esta Terra? Quantas teorias, filosofias e invenções surgiram? A verdade é que tudo o que existe hoje, amanhã, cairá no mar do esquecimento. Assim foi com todos os que, na sua época, se destacaram com a sua força, poder e autoridade, mas que nos dias de hoje não são lembrados. Tudo passa. Só existe uma coisa que resiste a tempos e épocas e que jamais poderá ser destruída. A Palavra de Deus. Por milénios, Satanás e o seu exército, incansavelmente, têm tentado exterminar a Bíblia Sagrada. Uma percentagem muito pequena de livros sobrevive por um quarto de século. Outra, quase irrisória, sobrevive por um século. Assim podemos ver que a Palavra de Deus é diferente. E se considerarmos ainda o meio por qual este livro tem sobrevivido, o facto torna-se surpreendente. Reis, imperadores notáveis, investiram as suas forças para exterminar a Bíblia e aqueles que creem nela. Mas todos os que tentaram contra esta palavra desapareceram e ela continua mais viva do que nunca. Veja alguns exemplos. O imperador Diocleciano, no século IV, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Ele matou milhares de cristãos e destruiu tantas Bíblias que, quando o movimento cristão cessou por um tempo, ele julgou ter conseguido destruir a fé em Cristo. Mas tal não aconteceu. E ele morreu enganado. No século XVIII, o escritor francês Voltaire disse Dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão à história. Bem, passados os 50 anos, Voltaire foi varrido da existência e passou à história. E a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa de Voltaire e a sua editora para imprimir e distribuir milhares de Bíblias. No século XIX, Robert Ingersoll declarou Dentro de 15 anos, eu terei a Bíblia enterrada num necrotério. Bem, coincidentemente, passados os 15 anos, Robert Ingersoll foi enterrado num cemitério. Mas a Bíblia ainda vive. Hoje, o conceito moderno do diabo é ridicularizar a Bíblia e colocá-la no mesmo patamar de outros livros. E tenta convencer que o seu discurso é antigo e ultrapassado. Porém, o que vemos é exatamente o contrário. Nunca foi tão atual o que nela está escrito. Na verdade, ela é muito mais que um livro. É o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus. Portanto, se estiver com a sua vida fundamentada nesta palavra, nada a conseguirá destruir. É só observar. Onde estão aqueles que se levantaram contra os servos de Deus? Onde estão os poderosos e intelectuais que zombaram das Escrituras Sagradas? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Obrigado.